O crime foi registrado na madrugada desta quarta-feira, em uma residência que fica situada aqui no bairro União, em Sorriso. Segundo testemunhas e informações da própria vítima, ele e o seu agressor estariam ingerindo bebida alcoólica, estariam juntos ingerindo bebida alcoólica, quando em um dado momento eles passaram a discutir. E o agressor se apossou de uma faca de cozinha e desferiu três golpes na vítima, que atingiram o seu ombro. Um golpe atingiu o ombro da vítima e outros dois golpes atingiram suas costas. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada até o Hospital Regional de Sorriso. Depois de ser socorrida, a vítima relatou aos policiais, quando já estava bem, quando já conseguia repassar informações às autoridades, que ele e o agressor discutiram por conta de uma mulher. Ou seja, a tentativa de homicídio teve uma motivação passional. Já no Hospital Regional, com a vítima já mais tranquila, sendo atendida já pela equipe médica, a vítima informou para a guarnição que a briga foi em virtude passional. Eles estavam brigando por causa de uma mulher, não entrou em detalhes, mas a briga foi por causa disso, e os dois tinham ingerido bebida alcoólica. Segundo a equipe médica, o suspeito acertou três facadas na vítima. Segundo a Polícia Militar, a vítima tem 37 anos de idade e não corre risco de morte. Já o suspeito, que teria agredido esse rapaz, ainda não foi localizado. Com imagens de Jair Martins, Larissa Griebler, para o Balanço Geral.